Vamos falando agora de obras de investimento, gente, porque olha só, tem muitas obras em andamento na cidade, obras de asfalto, e até o final de novembro, a Prefeitura de Três Lagoas, ela pretende entregar as obras de pavimentação, drenagem e revitalização da Avenida Custódio Andris. A Avenida Custódio Andris é uma importante via de ligação do centro para alguns bairros da cidade. Durante anos, essa via foi uma área de servidão da estrada de ferro, mas com a retirada da ferrovia do perímetro urbano, a área deu lugar a uma ampla avenida, que até o ano passado era de terra, mas agora o asfalto deu lugar a poeira, e segundo o secretário de infraestrutura Osmar Dias, nos próximos meses a obra será concluída. Essa obra, acreditamos que até novembro a gente consiga entregar, tem algumas situações que a parte das calçadas, que é isso que a gente está até discutindo com o pessoal da empresa aqui, mas acreditamos até que até novembro a via principal já vai estar sinalizada, a iluminação também, ornamental, a pública também já está sendo instalada, né? Então acreditamos que até novembro mais essa obra vai estar entregue à população de Três Lagoas. Atualmente a empreiteira executa parte do calçamento da avenida. Temos aqui duas situações, ela vai ter 1,75m de calçada com piso tátil, né? E do outro lado nós teremos a ciclovia, né? E em toda a extensão, e o restante fica de incumbência do morador. A avenida terá ciclovia também e iluminação pública. Essas são as etapas finais da obra. A parte de capa que a gente fala, a parte de pavimentação, ela já está chegando ali ao fundo do cemitério, né? A parte de drenagem, ela já foi toda concluída, né? Temos só um trecho lá em cima, próximo à elevatória da Sanessu, que é um bigode que vai puxar. Mas a drenagem pesada, ela já foi toda concluída, né? E agora a parte de capa já está finalizando. E aí, logo em seguida vai vir a sinalização, né? A construção da ciclovia e praticamente finalizada. Até porque a iluminação já é um outro contrato, só que a empresa já está trabalhando junto. Então, na hora que terminar essa obra, vai estar praticamente tudo entregue. Aqui na Avenida Custódio Andris, a empreiteira contratada pela prefeitura finaliza as obras de pavimentação asfáltica. O asfalto, ele vai chegar até as proximidades dos conjuntos habitacionais Novo Oeste e Orestinho. O asfalto, ele vai até a rua Arueira, Avenida Arueira, lá no Novo Oeste, né? Que interliga ali aquela avenida ali do Novo Oeste, que é a principal, que é a Arueira. Passa por trás do cemitério. Passa por trás do cemitério. Isso, ele vai até, acho que uns 200 metros após o cemitério lá, já no encontro da boiadeira. Passa por trás do cemitério.